E o... Dá pra aprender violino pela internet? O que você acha? Acho que sim. Dá bastante trabalho pra o professor. Porque tem muitas coisas que na internet a gente não consegue ver. Se tá presencial, a gente abaixa, faz assim e tenta enxergar onde a gente não enxerga com uma câmera. Não tem profundidade, né? É. E muitas coisas da internet, a gente não sabe que nível de volume eles estão fazendo. Porque o microfone capta e passa pra você um certo volume e você acha que ele tá tocando forte e não tá tocando muito forte. Na hora que faz presencial... Então, não sou pequenininho, né? Então, eu acho que é... que precisa ter algumas aulas presenciais pra complementar. Mas tem... Se for pra adulto, é menos difícil do que... Eles conseguem pensar racionalmente do que dar aula pras crianças só de vídeo, né? Difícil. Eu acho que é difícil. É.